Meu Deus, o cachorro soltou a glândula bem agora, na hora de secagem, o que que eu faço? Já sei. Vou ligar pra Perrigo, eles vão conseguir me ajudar. Tem um telefone aqui. Saca o Perrigo, Cristiane falando. Vocês podem me ajudar? Claro, o que que aconteceu? O cachorro soltou a glândula bem na hora da secagem. Meu Deus, que raça que é? Sim, é um golden. Bem que o Samuel falou. E esses goldens eles soltam mesmo. Mas calma, você tem banho a seco cabra aí? Banho a seco? Tenho. Tenho banho a seco sim, da linha Leite Cabra. Então só ele vai conseguir te ajudar. Pega uma toalha, coloca um pouquinho do banho a seco na toalha e limpa a região que vai resolver fácil, fácil. Então você não vai ter problema nenhum mais. Agora, tranquilo, agora é só limpar e finalizar o banho. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. De nada, tchau, tchau. Esse banho a seco aqui vai me ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.